É uma banda muito boa, hein? Hoje eu vim, venho as vezes que precisar, os caras tocam demais, hein? Hoje a noite vai ser muito boa, viu? Um abraço pra todos vocês, Serginho, pra galera, hein? Banda Chucalho, vai tocar tudo hoje. Banda Chucalho, vai tocar tudo. Forró, sertanejo, prega, tudo. Hoje eu espero vocês. É isso aí, ó. É da família, é da família, o meu filho tá, rapaz. Beleza, que eu tô. O Elton, o Elton. O Elton. Beleza, Elton? Até mais. Como é teu nome, meu amigo? São Francisco. Você vai me falar, Zé? São Zé, muito bacaninha. Ah, então tamo em casa. Obrigada, tamo em casa. Próxima semana eu vou comer a galinhada, porque eu cheguei lá no meio do meu povo, Piauiense. Tamo junto. Com certeza. Bem-vindo, Nordestina. Fiquem com Deus aí, ó, que já já tem mais. Até mais. Obrigado.